Muitas pessoas imaginam que montar um negócio precisa ser um grande negócio. Olha aí! E o que é mais interessante nessa história é que um pequeno negócio é um negócio. E gera receita, gera renda, gera o sustento de uma família. Senão, o que seria dos pequenos negócios como um cachorro quente, como uma parcelaria que tem pequenas operações e que empregam pessoas? Só para vocês terem uma base de números, 80% dos CNPJs do Brasil hoje estão ligados a pequenos e micro empresários. 80% dos CNPJs brasileiros. Isso é um número que representa a força dos pequenos, quando eles estão juntos, é muito maior. E o que acontece? O modelo de franquias, ele nada mais é do que uma padronização. Criar um padrão para que a pessoa possa expandir, crescer o negócio e controlar a marca, o modelo de negócio que ela desenhou. Entregar algo direcionado. É, eu entrego direcionado. Com um padrão alto, um nível bom. Qualificado. E até eu penso também que quando a gente fala sobre essa inserção no mercado, a gente tem que pensar nos diferenciais para alcançar o meu público. E quando a gente fala, por exemplo, dessa franquia, ainda que a gente pensar num pequeno negócio, a gente já pega também um padrão, mas normalmente também já pensando numa marca, nesse valor agregado aí já chancelado, né, Rodrigo? É, vários processos estão envolvidos. O que causa uma certa dificuldade, um desafio, vamos dizer assim, para quem vai entrar, é porque todas as pessoas que entram para o modelo de franquia entram com uma expectativa muito alta. Sim. E aí, quando você vai para a realidade, essa expectativa cai, gera decepção. Entendi. Então, o que é importante entender? Dentro do ambiente de franquia, nada acontece sozinho. Não existe mágica nos negócios. A gente não consegue dizer, fazer um pirim-pim-pim e amanhã a coisa funcionar a mil por cento. Então, é preciso persistência, trabalho e disponibilidade. Já pensou em alguma coisa que você fez na sua vida que você não se colocou disponível para aquele negócio que deu certo? Nada. Tenta pensar em uma. Seja, agradar a esposa, agradar o esposo, agradar o filho. Se você não se colocou disponível para fazer aquela atividade... A fé cristã fala sobre isso. Mateus 11, 12, diz que o reino é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. E olha que nós temos essa graça gratuita, que não é barata, é gratuita de Deus aí na nossa vida, até a fé. Até a fé. Rodrigo, eu fico pensando e eu quero deixar você também. Se você tem alguma dúvida, manda a sua pergunta para cá. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Aqui, está aqui nas minhas mãos. Só mandar a sua pergunta, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Vamos aproveitar. Eu fico pensando, quando a gente também fala, por exemplo, vamos abrir uma franquia, a gente fala em credibilidade. Sim. Porque é diferente abrir uma franquia ou abrir algo que não existia, vai começar a existir agora, mas não. Algo que isso agrega valor. É interessante você falar isso, porque o que acontece? Quando a gente está comprando uma franquia, eu estou comprando aquilo que ela despertou de interesse em mim. Sim. Então, eu costumo dizer para as pessoas que querem comprar franquia, a primeira coisa que você vai fazer é sentar na porta da loja que você gosta e ficar olhando. Sim. E prestar atenção como acontece, a rotina daquilo. Por quê? Ah, o atendimento pode não ter sido do jeito que eu gosto de fazer. A entrega de mercadoria, alguma coisa pode me chamar mais atenção ou não. Então, quer dizer, esse exercício é um exercício que todos nós podemos fazer todos os dias. Ah, eu gostei daquele negócio, vou observar com outros olhos. Sabe? Isso é um diferencial. O ambiente de franquias, ele traz essa questão da padronização do conhecimento, porque quem constrói o franqueador, que é quem desenvolve a marca, ele é o dono da marca. Qual que é o objetivo dele? Abrir novos pontos de venda e fazer com que a marca dele tenha uma posição, um posicionamento diferente. Isso é interessante. Quem compra a franquia, está comprando o quê? Aquele posicionamento que o franqueador colocou e o interesse de empreender. E interesse de empreender pode acontecer com tudo. O grande problema, o desafio, não vou nem falar de problema, o grande desafio que a gente tem é que quando eu entro no site e pesquiso sobre franquia, eu sou bombardeado por quem tem mais dinheiro. Claro. E aí, eu começo a ficar distante demais e achar que franquia é só para rico. Entendi. Franquia é só para quem tem muito dinheiro. Entendi. E na verdade não é. E só falando aí em grandes marcas, né? Em grandes marcas, porque o incentivo, o investimento para se posicionar é maior do que do pequeno. Aí, Rodrigo, qual seria a sua dica, por exemplo, pessoal de casa, imaginar aí sobre essa ideia, conceber essa ideia da franquia e buscar algo que seja alinhado com o seu padrão, o seu padrão de vida ou o tamanho do seu sonho? O brasileiro tem um grande obstáculo. Ele sabe comprar produto, ele sabe o preço de um copo. Sabe negociar, sabe vender. Sabe negociar o copo, sabe vender o copo, mas ele não sabe comprar serviço. E aí, qual que é a grande sacada do negócio? É ter um consultor por perto. O consultor, ele tem um papel de ser um advogado daquele momento. Sim. Ser um intercessor naquele momento. Porque pode acontecer, por exemplo, tem um caso de um amigo que se tornou amigo, ele chegou para mim e queria montar uma franquia de alimentação. Sim. E conversando, 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 porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, tudo bem. Quando a gente foi descobrir, ele realmente gostava de cozinhar para os amigos, mas o negócio dele era oficina mecânica, era serviço, era encontrar os defeitos. E aí, a gente montou uma oficina, uma franquia de oficina mecânica. Ele continua cozinhando para os amigos, mas não com aquela obrigação de ficar atrás do balcão todos os dias. E isso é muito importante. A tomada de decisão, nesse momento, não é como a gente compra uma camisa e não gosta mais dessa camisa e deixa na gaveta. É o dinheiro de um sonho, é o dinheiro de uma vida, é o dinheiro de uma família. Nesse caso aí, no exemplo dado, gostar de cozinhar também, tem que saber que na compra da franquia, ele vai ser muito mais gestor do que propriamente o chefe ou o próprio cozinheiro ali, né? Sem sombra de dúvida. Então, quer dizer, e isso é muito importante as pessoas perceberem e que existem consultores muito bons, existem pessoas que estão disponíveis. Eu costumo fazer um comparativo. Você iria para uma ação judicial só com um advogado da outra parte? É ruim. Não mesmo. É ruim, eu nem ir. Por que você vai comprar um negócio que vai impactar o dinheiro da sua vida, o dinheiro de uma vida inteira de investimento, todo um recurso que você, seu, da sua esposa, da família como um todo. Seu sonho, sua vida ali, né? Você vai jogar isso simplesmente na mão de um terceiro. Então, quer dizer, quando você traz uma pessoa junto, junto a gente consegue chegar mais longe. Isso mesmo. Junto, né? Tem muitas perguntas chegando. Olha, que coisa. O pessoal está participando, manda mesmo. Rota 31984029756. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo. Sou motorista de aplicativo. Como posso conciliar o meu trabalho, planejar, abrir uma franquia? Posso ter aí uma franquia e continuar como motorista? Obrigada. É o Jordano Ramalho. Deus abençoe o Jordano. Eu gosto de chorar ainda, né? Poder pode, Jordano. É importante entender o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é gerar um plano de ação. Porque hoje a sua ação principal é ser motorista de aplicativo. Quer dizer, não dá para você parar hoje. Mas vai chegar um dado momento, você vai conciliar no começo e vai chegar um dado momento em que você vai ter que fazer uma escolha. Sim. E durante essa escolha, você vai perceber em qual dos dois caminhos que você quer seguir. A vida é feita de escolhas, né? O tempo inteiro a gente tem que escolher alguma coisa. A gente tem que escolher qual é a rua que a gente anda, qual é a roupa que a gente vai vestir e qual é o negócio que a gente vai investir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece.